Eu tenho essa consciência de que ninguém tem saco para ficar escutando duas horas de jornal. É por isso que a gente pinça as frases de vocês e fica aí esparramando. Então, aqueles que começaram curtos estão fazendo um podcast de duas horas. A gente tem sempre olhado os indicadores que mostram que realmente os podcasts mais curtos são os que são visualizados até o final. Hoje a gente é atropelado pelo tempo. Você tem milhões de coisas para fazer no seu dia. Você não consegue ficar acompanhando um jornal de uma hora e meia, duas horas. O minuto pensa que quer vir aqui e falar dez minutos. Ele leva oito meses para vir aqui. Porque eu fico falando que quer que você fique das dez até as onze e pouca. Não, mas não dá. É quinze minutos. Não, mas então vai fazer um podcast.